Beleza, aqui é o Neto, que está falando... Nossa, já saindo ficou uma bosta, né? Então eu vou inventar meu outro aqui. Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo assim. Não vai ter soquinho, porque eu que estou editando meu vídeo, beleza? Então, galera, você gostou desse cabelo aí que eu taquei aí, que é uma peruca, né? Do Brasil, ó. Mas tá muito organizada. Então, galera, o vídeo hoje vai falando sobre a nossa câmera nova do canal. Beleza? Concorda comigo, gente? Produção? Sim. Sim? Então tá. A nossa câmera nova do canal, todo mundo, quando, assim, meus amigos, fora, assim, do canal, assim, todo mundo pediu pra me comprar. E eu comprei uma GoPro, mas não é uma GoPro original, né? Mas pro começo do canal... Mas é caro. É, mas ela é cara também. Mas pro começo do canal, ela é boa, né? Pro começo do canal, a minha GoPro aí, ó, direitinha, né? Vou abrir pra vocês. Ela não é nova, 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 nova. Direto da loja, né, mãe? Mas meus amigos já usaram ela, assim. Não tá aparecendo na câmera que você tá abrindo. Não? Não, tem que levantar mais um pouco. Tá. A minha GoPro é uma dessa daqui, ó. Eu vou guardar essa aqui, peraí. Vou ligar ela aqui. Aqui. Aqui, ó. Tá mais ou menos pra ver? Entendeu? Tá? Tá. Então, a minha câmera é essa daqui. Ela é mais ou menos sem... Sem... Como é que chama? Sem... Sem foco, sem... Sem luz, entendeu? Mas eu já comprei um negócio que a gente já tá usando pra gente gravar já aqui. Peraí, deixa eu desligar. Ele é mó legal. Tira da capinha. Daqui a pouco, peraí. Tem... É nerd, né? Tem esse suportinho aqui, ó. Que é pra gente pôr ela. Pra gente pôr ela. Esse daqui que já era meu, só que antes de eu olhar, eu já pus ele aqui, né? Porque ela já foi das minhas outras câmeras. Esse daqui é outro tipo na bicicleta. E esse daqui é... Daqui tipo no capacete, assim, essas coisas. Isso aqui também. Isso aqui também. E eu vou montar ela pra vocês, quer ver? Ó, ela tá na capinha aqui, ó. Aqui tem uma travinha. Que aí você põe a travinha pro canto. Abre ela aqui. Abre ela aqui. Ela é uma GoProzinha. Não é uma GoPro original, mas tá boa, né? É uma GoProzinha, assim. A caixinha dela é de água, né? Aí... Vou deixar a GoPro aqui pra mim. Isso daqui já é provavelmente pra pôr isso aqui, né? Pra andar de bike. Eu não vou parar de usar, demora muito. E essa daqui, ó. É pra você rosquear. Se eu rosqueiro... Tem dois lados, ó. Tem os dois lados aqui que eu tô rosqueando. E a minha GoPro tá aqui. Acho que é de assim mesmo. Pera aí. É, pronto. Tá meio errado o jeito que eu coloquei, eu acho, mas... Tá certo. E é pra gravar hoje. Ué, tá meio errado, mas tá certo. É, eu acho que tá certo. Não sei. É, mas um pouco. Ó. É assim, mais ou menos. Dá pra mim gravar minhas tegas, já as coisas que eu vou fazer. Então, galera. Se esse vídeo bater a meta de quais likes, produção? De 15 likes. Não, mais. 15 likes ou esbate? 20. 20. 22 likes, tá bom, né? Nossa. Vai ser exato 22. É. 22 likes. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Um desafio... Diferente, né? É. Um desafio diferente do canal. Vai participar minha irmã também nesse desafio, só que ela não vai aparecer, beleza? Ela vai ficar por trás das câmeras que ela não gosta. E a gente vai gravar com essa GoProzinha aqui, beleza? Esse desafio. E, galera, antes de começar o vídeo aqui, eu tava pensando que a minha produção, quando chegar o canal, chegar a 200, 300, 400, 500 inscritos, eu vou abrir uma caixa postal. Entendeu? 200 inscritos tá bom, né? Pra abrir uma caixa postal, né? Eu já tô com 100, mais ou menos, inscritos, mas mais 100, a gente abre uma caixa postal. E a nossa meta hoje, nesse ano, é chegar sem inscritos. Sem inscritos? Não, já chegou já. Não, mas mais 100, entendeu? Pra dar 200. Então, mais 100 inscritos dá 200. Então, eu já tô com 100 inscritos. Agora com mais 100, 200. Se a gente pegar 200 inscritos hoje, galera, eu vou abrir a caixa postal. Hoje não, isso. Hoje não, esse ano, né? Eu vou abrir uma caixa postal e vou fazer um grupo no WhatsApp. Legal, né? Então tá, a caixa postal é com 200 inscritos e o grupo no WhatsApp como é mais importante é 250. Não é legal, né? Uhum. Então, pode ser assim. E galera, então eu vou gravar com a minha GoProzinha assim, mais ou menos. E ela é muito legalzinha. É muito bonitinha, simplesinha, mas pro gato, pro começo assim já tá bom. Ah, e vou andar de barco com ela, porque eu gostei bastante dela. Vou pôr aquela capinha ali, vou nadar, vou fazer vídeo até de piscina. Vamos ver assim, se bater 22... Vamos ver assim, se bater 22 likes, a gente vai na piscina, aqui num lugar que tem aqui na minha cidade, que tá criativa. Não posso falar nome porque eu conversei com a mulher lá, ela falou que eu posso gravar lá. Você tem que olhar pra lá um cartão, porque você tá olhando pra mim. É, eu posso gravar lá, mas eu não posso falar o local, porque senão lá não pode nadar naquele lugar lá. É assim, é, não pode nadar. É só de dromaçar, essas coisas, mas que os vêm ficam lá. Então, eu vou naquele lugar lá e eu preciso do seu, meu irmão, pra ir. Ah, tá. É. Eu vou naquele lugar lá pra gente gravar com essa câmera, beleza? 22, 22, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu tô louquinha pra nadar. Então, galera. Vamos, ó. Eu tô pensando, eu perguntei pra droma, não é, Mariana? Gente, eu vou pintar meu cabelo de loiro. Então tá, ó. Eu pinto meu cabelo de loiro, bati 150. 150 inscritos e eu pinto meu cabelo de loiro, beleza? Então, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Tá bem legalzinho esse vídeo. Eu tô tentando, menos ou menos, ficar mais legal nos vídeos, assim, mais zoado da cabeça, mais louco da cabeça, igual o mais 021. Tô tentando ficar mais legal mesmo. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui. Ergue, 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 vem, 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 vem. Eu vou tentar finalizar o vídeo aqui. Um beijo pra vocês. Falou e bate a meta. Fui! Fui!